Me dá um sangue Ei, não eis aí, me dá um sangue aí, me dá um sangue aí Ei, não eis aí, me dá um sangue aí, me dá um sangue aí Ô tribuneira, por que estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? É que não teve grande do castrado, nosso povo foi tudo e a fúria perdeu É que não teve grande do castrado, nosso povo foi tudo e a fúria perdeu Ô tribuneira, cá ou se encadou Não fique triste se hoje a gente perdeu, nosso time é mais bonito, mesmo sem ganhar trofé Não fique triste se hoje a gente perdeu, nosso time é mais bonito, mesmo sem ganhar trofé Mamãe eu quero, mamãe eu quero, o Brasil meijo ou ganha Vou dar a letra, vou dar a letra, só ganha se um dia o SK voltar Mamãe eu quero, mamãe eu quero, o Brasil meijo ou ganhar Vou dar a letra, vou dar a letra, só ganha se um dia o SK voltar Brasileirinho gosta de emoção, quando o jogo tá fácil, o gol entra em ação Na noite de setembro, eu tenho mais lembranças Eu morri no item que já morreu no chão de fora Mamãe eu quero, mamãe eu quero, o Brasil meijo ou ganhar Vou dar a letra, vou dar a letra, só ganha se um dia o SK voltar Se o gaulês não entrar, olê, 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 olá Eu vou te dar, se o gaulês não entrar, olê, 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 olá Vou ficar par, o portão não abre, eu tô que tô Vamos me empurrar, tocar o terror Cadê o cabeça de lua cheia? Estranho seria não atrasar Se o gaulês não entrar, olê, 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 olá Eu vou te dar, se o gaulês não entrar, olê, olê, olá Vou ficar par, se o gaulês não entrar, olê, 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 olá Eu vou te dar, se o gaulês não entrar, olê, olê, olá Vou ficar par, se o gaulês não entrar, olê, olê, olá Eu vou te dar, se o gaulês não entrar, olê, olê, olá Abertura